E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Toca do Índio. Hoje vamos fazer um review do canivete Gunzo G729. Esse canivete aqui eu ganhei de presente de aniversário, ganhei também a namorada. É um canivete da Gunzo muito famoso já, que é uma réplica de um Spider-Con, Paramilitar 2, um excelente canivete. Então a Gunzo faz aí alguns canivetes meio cópias assim. E é muito bom, então a gente vai estar falando sobre esse modelo aqui hoje, que eu ganhei de presente. E estou muito feliz com esse canivetão, vamos lá. Então o canivete vem nessa caixinha aqui, uma caixinha da Gunzo. Então aqui ó, está ele. Ele vem aqui com esse saquinho, que vai parecer tipo a bainha dele. Anteriormente, assim, quando eu via nos vídeos eu achava isso aqui totalmente inútil. Mas, inclusive, eu estou usando ele nessa capinha aqui. Eu guardo ele no bolso, assim, dependendo da situação. Eu levo, transporto ele com essa capinha. Isso aqui é muito legal para você manter ele guardado. Se você vai manter o canivete guardado, uma gaveta, uma mochila, para não arranhar. Justamente para não arranhar, para não entrar sujeira nele. Então isso aqui realmente faz uma grande diferença, eu achei bem legal. Ela tem uma regulagem aqui, né? Daí você abre. E saca o canivete aqui, ó. Isso aqui é o canivete da Gunzo, modelo G729. Esse daqui tem a tala em cor verde, que é o material G10. Um material muito bom aí, uma fibra de vidro G10. E tem aqui esse clipe, muito bom. Que tem uns parafusinhos aqui que você pode remover o clipe. E botar para esse lado aqui, tá? Não tem a opção de botar aqui para cima. Eu realmente prefiro que seja aqui embaixo. Eu sempre tenho a preferência de ser aqui. Porque é muito melhor você sacar o canivete assim, do que ele ficar assim para cima no seu bolso. Você sacar ele assim, eu realmente não gosto. Então ele tem aqui também um furo para o fiel, tá? Tem um tamanho bem grande aí. Tem a abertura aqui da lâmina com uma mão. E tá aqui, ó. Aço inox, 440. Tem uma pegada muito confortável, tá? Tem uma pegada mais aqui, e mais aqui para frente também, para fazer trabalhos menores. Tem essa trava aqui, Axis Lock, ou G-Lock, enfim. Que você segura a pecinha dos dois lados e coloca para baixo. E daí você consegue fechar a lâmina. É uma trava bem segura. Esse canivete aqui eu ganhei de presente da minha namorada. Ganhei de aniversário. Muito obrigado, meu amor. Eu gostei demais do presente. É um belo canivete aí. A Ganso aí, né, vem fazendo produtos já, ao longo dos anos, muito bons aí. Tanto lâminas, tipo facas, né, quanto canivetes aí. Enfim, são inúmeros os canivetes. Todo mundo gosta. É difícil alguém falar que teve um problema com o canivete da Ganso. Que deu algum problema, assim, muito grave com o canivete. O amigo Paulo Momento teve um que quebrou, mas ele explicou no vídeo dele lá qual foi a situação. Mas aí é um caso à parte. Então, esse canivete aqui, em si, ele é uma cópia aí do Paramilitary, da Spyderco. O Paramilitary 2. Que, pra quem sabe, aí, Spyderco são canivetes muito caros. E é muito legal que a Ganso faz esse tipo de coisa, assim, essas cópias, né, essas releituras aí. Pra gente poder ter uma noção de como são esses canivetes. Então, é bem legal. Eles têm vários modelos aí, cópia de Ontario, enfim. O comprimento desse canivete aqui é de 20,5 centímetros. E a lâmina dele tem 8,7. Então, ou seja, ele é um canivete, assim, bem grande. Que já, pra um EDC, pra quem gosta de um porte velado, uma coisa mais discreta, eu acho que ele não cairia muito bem. Porque ele é um canivete bem grande. Dá pra ver aí. Eu vou fazer umas comparações depois, mas ele é um canivete bem grande mesmo. Então, você tem que analisar a sua situação. Se você vai poder transportar um item desse, pra não chamar muita atenção, enfim. Mas pra um canivete de mato, com certeza, ele é muito bom. Você pode até botar um fiel aqui nele. Então, você pode usar ele pra culinária, mateira aí, pra fazer entalhes. Ele é um canivete grande mesmo, ele fica do tamanho de uma faca. Então, você pode utilizar ele pra trabalhos em geral no mato, enfim. Mas, dependendo da sua situação aí no EDC, mesmo urbano, você pode tranquilamente transportar ele. Mas eu acho, como eu disse aí, muito grande. Fazendo uma comparação aqui, com um Victorinox Forrester, que é um canivete de 111 milímetros. É um canivete bem grande. Um Victorinox, eu porto ele no meu EDC, mas não é sempre, porque ele tá comigo. Eu porto ele numa bainhazinha, que vai ele, uma lanterna e um isqueiro. Então, é um caso à parte. Eu carrego na cintura isso. Mas ele eu não uso muito como a lâmina, porque eu tenho outros meios, né. Eu utilizo, geralmente, quando eu tô com ele, eu tô usando sempre uma lâmina fixa, tá. Também, lógico, chama atenção, lógico, é uma faca grande também, vocês podem ver. Quase o mesmo tamanho, só que é menor. Mas, enfim, então eu uso ele mais como multi-ferramenta, mas vocês podem ver que é praticamente o mesmo tamanho. A Wolf aqui é um pouco menor, né, só que ainda tô achando a Wolf meio grande ultimamente. E provável que eu acabe trocando ela e use ela mais pro mato, enfim. Vamos checar aqui a afiação do canivete, como é que veio de fábrica. Olha só. Super afiado, tá. Aí a afiação dele tá aprovada, realmente vem uma navalha. Assim fica o canivete nesse bolso menor aqui, que é onde eu costumo portar os meus canivetes, né. Como eu disse, ele realmente é bem grande, então ele fica uma boa parte pra fora, né, ele não encaixa totalmente. Mas aí se você for colocar no bolso normal, por exemplo, aqui no canto, né, ele já fica um pouco mais escondido. Daí é tranquilo, você pode simplesmente puxar aqui e tal, mas não deixa de ser um canivete bem grande. Então você tem que analisar bem a situação que você vai portar um desse. Por exemplo, nesse bolso aqui, olha a diferença. Eu tenho um canivete desse daqui, que é um dos canivetes que eu costumo portar também. Ele é bem pequeno. Então ele fica totalmente pra dentro aqui. A única coisa que fica pra fora é o paracordezinho aqui, que justamente é pra poder puxar ele do bolso. Ele tem esse clipe aqui, mas esse clipe é meio duro, então eu prefiro puxar ele com o paracorde. Então você tem que analisar a situação, por esse canivete ser um pouco grande. Então você tem que ver aí se vai valer a pena mesmo. Vamos ver aqui em comparação com o EDC de bolso mesmo. Que é um dos EDCs que eu tenho, que é um canivete. Como ele fica muito grande aqui, vou botar ele desse lado dessa vez. Aí num bolso pequeno eu vou botar uma lanterna. Aqui. E no bolso aqui, nessa parte, eu sempre boto o meu spray de pimenta. Então ele fica tranquilamente aqui. Ele fica bem bom de carregar aqui, na verdade. Então ele pode se encaixar realmente no seu bolso tranquilamente. Você pega aqui e puxa. Lembrando que você pode até fazer, botar aquelas abraçadeiras de nylon aqui, pra fazer a abertura wave. Na hora que você puxar do bolso, ele já vai sair aberto. No geral, o canivete da Gans, modelo G729, é um baita canivete aí, literalmente, um baita de um canivetão. Que eu indico aí, mais puxado pra um mato, pra algum kit, alguma coisa assim. E depende da situação, você pode transportar o seu EDC, se você faz alguma... Você tem alguma profissão aí que permita você ter uma lâmina um pouco maior, como essa daqui. Então no geral, eu realmente indico esse canivete. Ele tem materiais ótimos aí, uma trava muito confiável. É uma boa espessura de lâmina aqui, tem uns 3mm, ele vai afinando na ponta. O cabo dele é G10, tem um clipe. Então realmente é um canivete muito bom. Qualidade nele é o que mais tem. Então com certeza eu indico. No geral, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Deixe o teu comentário aqui, sua opinião sobre esse canivete. Sobre os canivetes da Gans, sobre canivetes que você usa no seu EDC. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.